Música Ei gente, tudo bem? Então, neste domingo, dia 15 de dezembro, tem mais um programa Sou 60 E olha só, nós vamos tratar de um assunto, de um tema Que é muito constrangedor pra muita gente Mas não pode ser, tem que ser diferente Nós vamos falar sobre incontinência fecal Sabe aquela coisa que a pessoa não dá conta de segurar o cocô? Incontinência urinária Até que incontinência urinária, as pessoas já estão mais habituadas Procuram médico, mas a fecal ainda, muita gente tem E é muito mais comum que a gente imagina entre os idosos E as pessoas às vezes ficam caladinhas e não saem de casa Ou se sai, já fica preocupada Ah, eu tenho que ficar perto do banheiro Enfim, nós vamos falar sobre esse assunto Que é fundamental pra nós idosos Então, é domingo, dia 15 de dezembro, às 11h30 da manhã No meu canal do Youtube Youtube.com.br sou60 Segue a gente lá, por favor Ou na Rede Minas de televisão Então, domingo, anota aí 11h30 da manhã 11h30 da manhã Até lá, tchau, tchau 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 Tchau